A crise na habitação está a levar muitos imigrantes em Portugal a viverem nas ruas porque simplesmente não conseguem pagar a renda de uma casa. Vieram para Portugal na esperança de terem uma vida melhor, mas as rendas elevadas em Lisboa trocaram-lhes as voltas. Nos últimos meses, o número de imigrantes a viver pelas ruas da capital tem vindo a aumentar. Mais homens do que mulheres, na maioria com trabalhos temporários ou precários, que não têm tido outra solução se não viver à mercê do apoio das associações. Há muitas pessoas do Brasil, de imigrantes que vêm de pessoas do Brasil, que infelizmente ainda há uma ideia de que Portugal é o que era nos anos 90 e as condições mudaram de todo e acabam por vir para cá a pensar que vão conseguir melhorar as condições de vida e acaba por não acontecer. Há também muitas pessoas a vir do norte da África, mais na zona do Magreb e também na zona da Índia, Nepal, Bangladesh, também tem estado a haver um aumento bastante grande. Desde ajuda alimentar, procura de abrigo ou até mesmo de emprego, o Centro de Apoio ou Sem Abrigo apoia todas estas pessoas de várias formas. Na sua maioria apoia alimentar de primeira linha, apoia a nível de roupa ou outros produtos de primeira necessidade. Mas sempre que é possível nós tentamos procurar alguma ou uma solução de alojamento em alguma solução que existe a nossa ou que existe a de outras instituições. Alguma ajuda na procura de emprego é sempre complicado por causa da língua, por causa das qualificações, portanto, de tudo isso. Ainda que a solução mais fácil para estes imigrantes fosse regressarem aos países de origem, a Associação diz que a verdade é que ainda que as condições por cá não sejam as melhores, por lá seriam bem piores. Muitas destas pessoas estão temporariamente em Portugal até conseguirem ter condições para irem viver para outros países da União Europeia. Tchau!